E agora, no nosso já tradicional Minuto Bitarron, nosso minuto dedicado exclusivamente à segurança, Ren Gilad, diretor da Haganah, dá dicas sobre tipos de invasões em condomínios. Boa noite, Ren. Oi, Fred. Oi, Vanessa. Hoje vamos falar sobre os tipos de invasão que acontecem em condomínios. Existem, basicamente, dois tipos de invasão. Primeiro, aquelas que são originadas de fora para dentro, que normalmente resultam nos arrastões. Segundo, são aquelas iniciadas de dentro para fora, ou seja, por pessoas que já estão dentro do condomínio. Essas são pessoas que nós chamamos de amigos. Amigos, entre aspas, são pessoas que têm autorização para entrar no local, mas que podem cometer algum tipo de deslize. Essas invasões normalmente resultam em atos de vandalismo ou furtos, seja na área comum, garagem ou nos apartamentos. Casos mais graves, originados por amigos, também foram registrados, como brigas entre moradores ou funcionários. Considero que as invasões iniciadas de fora para dentro, a relação custo-benefício não pode ser considerada, pois envolve diretamente a proteção à vida, pois são grupos organizados, marginais, que entram para dentro do condomínio. Por outro lado, as invasões que são originadas de dentro para fora, que é a luta contra os amigos, consideramos que a relação custo-benefício pode ser avaliada, pois a ação dessa categoria normalmente resulta em danos materiais. Assim, no caso de proteção dos amigos, quanto maior o número de ferramentas, maior a proteção. E por isso que até leigos em segurança muitas vezes acertam nesse tipo de adequações. Quanto à proteção de invasão, o exagero não traz os resultados esperados. É mais ou menos como a medicina. A hipocondria é uma doença e não um tratamento. Então esperem que para fazer uma boa segurança, consultem sempre um especialista. Shavua Tov para todos. Obrigado.